A paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Edmilson Silva Santos, a serviço do Rei Jesus, e quero contar algo aqui da parte de Deus, né, que Deus tem feito na minha vida, que Deus está fazendo na minha vida, aliás, né, mas antes eu quero estar lendo um versículo, livro de Ageu, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, glória a Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Eu quero aqui compartilhar com os irmãos, né, nós sabemos que às vezes algo é tirado de nós, mas quando é da permissão de Deus, pode ter certeza que vem algo melhor ainda colocado no lugar, Deus ele substitui por algo bem melhor, então não se preocupa quando tua vida está na mão de Deus, porque Ele está cuidando, tá bom? Eu quero falar aqui para os irmãos que, os irmãos aí que me conhecem aí sabem que eu gosto muito de estar fazendo vídeo, trazendo, evangelizando através das redes sociais, eu gosto de usar essa ferramenta para isso, para glorificar o nome santo do Senhor, e meus irmãos, Deus conhece o meu coração, assim também como eu posso falar para vocês, Deus conhece o seu coração, aquilo que você está fazendo, o que você está fazendo em prova do reino de Deus, pode ter certeza, que Deus Ele está agindo ao teu favor, Ele está sempre cuidando de você, tá? E eu quero falar para vocês aí, que eu estava com o Poco X3, eu comprei, eu estava muito feliz com o Poco X3, fazendo vídeo aí com o Poco X3, né, e de repente, este Poco X3, ele veio da PT, ele queimou, né pessoal, da capinha dele aqui, ele queimou, foi parando aos poucos, foi dando problema, foi subindo o áudio externo, subiu o áudio externo, depois o Bluetooth também não estava funcionando, nem fundo, nem nada, e assim, enfim, parou tudo depois, no final das contas parou tudo, eu fiquei sem aparelho para fazer os vídeos como eu gosto, para glorificar o Senhor, eu estava pedindo a Deus o celular para poder eu continuar fazendo meus vídeos, né, e daí eu comprei esse celular, eu comprei esse Moto E aqui, eu comprei o Moto E20, como você está vendo aqui, eu comprei esse Moto E20 e estava glorificando a Deus com esse Motorola mesmo, fazendo vídeo com ele, né, que também não é tão ruim assim, mas como ele já passou pela eletrônica, então ele estava travando muito, estava travando muito, né, então para a gente que grava bastante vídeo, às vezes, é, o vídeo que a gente faz, ele não dá certo, tem que fazer bastante vídeo, então, tem que estar descartando o aplicativo, às vezes, para baixar outros, e nisso daí acabou que eu fiquei meio desanimado, pessoal, para fazer vídeo, eu passei um dia sem publicar vídeo aqui com vocês que me acompanham aí, o meu trabalho sabe que eu parei um tempo, sem trazer vídeo, estava fazendo mais, é, não estava trazendo vídeo meu mesmo, estava trazendo mais de, tipo de, de pregadores, tipo do Pastor Júnior Turvão, que eu gosto muito das pregações dele, e outros pregadores também, né, que eu admiro muito aí, então eu estava fazendo o recorte aí, trazendo, né, vídeo deles, e trazer um outro também, mas não tinha um bom recurso, não tinha um bom recurso para trazer vídeo meu, mas aí Deus preparou a glória da segunda casa, sempre será maior que a da primeira, e Deus preparou o iPhone 11, que é esse daí que eu estou fazendo o vídeo, né, eu vou fazer um vídeozinho dele para você ver também, aqui pessoal, ó, aqui tá o iPhone 12, o meu obrigado seja Deus, se Deus permitir, vamos passar daí para melhor, né, é para ver a cora dele, né, o que a gente faz, o que a gente faz é para isso, para publicar, colocar o nome do Senhor de vocês, para isso, para, os conhece muito bem, o nosso coração, a palavra do Senhor também diz, isso aí é tudo o que Deus faz por nós, como nós fazemos para o reino, a palavra de Deus fala em Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, as coisas que nós precisamos, Deus sabe muito bem, então todas essas coisas serão acrescentadas, pois a essas, as coisas que nós precisamos, tudo aquilo que nós realmente necessitamos, Deus não deixa faltar, e é isso, meus amados, é só para glorificar a Deus mesmo, tudo é para a honra e a glória do Senhor, tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu adquiro, é tudo para honrar a glória do Senhor, que eu sei que quando eu partir eu não vou levar nada, vai ficar tudo aqui, eu tenho ciência disso, então tudo aquilo que eu tenho, eu tenho ciência aqui, é como se fosse emprestado, Deus me empresta, por que não utilizar isso para glorificar o nome dEle mesmo, não é mesmo pessoal? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e lembre-se, que a glória da segunda casa sempre será maior que a da primeira, e Deus te abençoe.